Sempre que eu converso com alguém pessoalmente, que por acaso me conheceu através do YouTube, me questionam como é que eu consigo aprender tantas tecnologias. Se eu faço algum tipo de curso? E a resposta é não. Eu não faço nenhum curso pra aprender alguma tecnologia. Mas eu uso algumas técnicas pra isso. E uma delas é tão efetiva que eu quero compartilhar com você nesse vídeo. Se você tá começando agora nos estudos, essa dica pode te ajudar e muito. Então, fica aí comigo. Fala pessoal, é o Andrade aqui na área. Tudo bem com vocês? Ah, comigo tá tudo bem. Qual que é o ingrediente secreto? Ingrediente secreto é nada. Não existe ingrediente secreto. Nessa brincadeira eu me lembrei do Kung Fu Panda, né? Se você não assistiu, assiste que é um filme bem bacana. Enfim, como eu já disse, eu uso algumas coisas que me ajudam. Mas cada pessoa vai ter um ritmo diferente. Mas eu acredito que essa dica que eu uso vai te ajudar também. Deixa eu ir aqui na minha tela pra que a gente possa conversar um pouco mais. E eu te mostrando algumas coisas. Já tô aqui no Service Studio logado pra começar a mostrar dentro da OutSystems. Ah, mas eu já ia esquecendo. Eu não posso esquecer. Esse vídeo tem o apoio da SysManager. A SysManager é uma consultoria de tecnologia especializada em plataformas low-code. E é uma das principais parceiras e uma das maiores parceiras de OutSystems no mundo. E uma das maiores aqui do Brasil. Inclusive ganhando vários prêmios como o melhor parceiro da América Latina. SysManager é uma empresa que traz muitas oportunidades aqui pro mercado de desenvolvedores. E pra quem busca entrar nessa área de desenvolvimento com OutSystems, pode ser uma boa porta pra você estar de olho. Então faz o seguinte, segue eles no LinkedIn porque eles estão sempre buscando profissionais. Então, dica, compartilhe as coisas que você tá estudando, os projetos que você tá fazendo. E fica ali, sempre de olho nas postagens da SysManager. Nas postagens do Leo Andrade também, que tem essa parceria com a SysManager. Então, isso pode fazer com que a SysManager te enxergue. E aí, consequentemente, isso pode respingar para você, tá? Vamos voltar aqui pra tela do computador. Perdoe minha voz fanha. Eu já sou um pouco fanha, né? Mas eu estou com a renite atacadíssima hoje. E aí, meu nariz tá mega entupido. Imagina um nariz desse tamanho entupido, né? É a catástrofe. Vamos lá. O que eu quero te mostrar aqui de uma coisinha que eu gosto de fazer? Vamos criar um projeto aqui, né? Então, eu vou clicar aqui em New Application e vou criar um projetinho. Mas, peraí, Leo. Tu não tinha falado que ia mostrar uma forma, ia dar uma dica, enfim. Calma, Calabreso. Eu estou te mostrando. Vamos voltar aqui pra tela do computador. Ó, eu vou selecionar aqui, ó. Ao invés de, em branco, né? From Scratch, eu vou selecionar o From an App. Vamos selecionar essa opção. E vamos clicar em Next. Você já vai entender o que eu estou querendo dizer. Olha só o que nós temos aqui. Temos alguns templates de sistemas prontos. Aqui é que mora o ouro, tá? Eu vou selecionar esse template de banco aqui, ó, por exemplo. Só pra que a gente possa ver. E vou pedir pra instalar ele aqui, tá? Bom, enquanto ele está instalando, ele gera essa aplicação, eu vou te explicar o porquê que essa dica é uma dica realmente tão incrível. Você pegar sistemas prontos, como nesse caso aí, que tem um template, né? E usar ele pra entender como é que foi construído, vai te ajudar a entender os princípios da tecnologia em questão. Sacou? É você usar o que a OutSystems te propõe, né? Que te entrega pra estudar em cima daquilo. Porque aquilo vai te ajudar a entender como é que tem um sistema, vamos dizer assim, meio pronto. Tá feito. E você vai vasculhar ele. E eu quero fazer isso já já contigo. Ó, ele terminou de instalar. Eu vou vir aqui, ó, em Customize App. Vou clicar aqui pra ele abrir esse app que ele acabou de gerar. Ó, o app tem três módulos, né? Três módulos. Então a gente também já consegue estudar essa parte de separação, né? Inclusive alguns desses módulos estão defasados aqui. A gente vai precisar recompilar. Mas vamos dar uma olhadinha em cada um deles. Ó, vou abrir esse Banking 1 aqui, ó. O primeiro de baixo. E esse aqui é onde tem as telas, né? As telas. Já vou fazer a atualização aqui dessas dependências, ó. Vou clicar aqui, 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 aqui e aqui. Pra ele atualizar tudo, né? Beleza. Vou publicar isso aqui também. Pra ele fazer essa atualização. Mas olha só. Vamos dar uma olhada nessas telas aqui, ó. Então, tela Home. Ó. A tela Home aqui tem uma parte de... Tipo uns cards, né? Um list, né? Tem filtros, tem tabela. E tem algumas outras coisas aqui embaixo, né? De dados. Ou seja, já tem algumas coisas pra gente pesquisar. Se a gente abrir aqui a Home, ó. Olha só. Temos aggregates pra gente dar uma entendida. Temos aqui, ó. Uma ação, né? De busca de dados, ó. Também pra gente poder dar uma entendida. Então, turma. É tão legal. Vasculhar isso aqui e entender como é que o negócio tá feito, né? Entender como é que ele foi construído. Vamos ver o Send Money aqui, ó. Então, aqui o Send Money é pra eu poder enviar dinheiro. Tipo uma transferência, né? Então, tem toda a tela construída e toda a lógica. Olha quantos cliques que temos aqui, ó. Ah, quando eu clico em Send. O que ele faz? Olha, ele pega aqui, ó. Essa... Esse transaction date. Coloca uma data atual, né? E passa aqui pro próximo... E passa pra essa ação aqui, ó. Se tiver tudo ok, né? Na verdade é uma comparação aqui, desculpa. Aqui é a comparação. Eu falei passa, não. Ele compara, né? Se a transação é igual à data atual. E depois ele faz a transação usando essa ação aqui. Que é uma ação que tá lá no Backing CS1, né? Backing não. Banking. Esse Banking CS1 é um serviço, ó. É um projeto de serviço. Que é outro projeto dessa divisão. Se a gente for olhar aqui, ó. Ele vai tá aqui, ó. Server. Acho que é transações. Send Money, ó. Aquele carinha lá. Então, ele vem aqui. Deixa eu diminuir isso só um pouquinho. Ó. Aquele carinha, ele vem pra cá. Aqui. O que ele recebe, ó. Ele recebe um tipo transação, né? E aí ele vai, faz uma busca, vê se existe. E no final das contas, ele atualiza o banco de dados. E depois atualiza, né? Tirando e depois colocando, né? O valor na conta da pessoa. Ou seja, um sistema bancário aqui, todo montadinho, né? Que traz todo um universo que dá pra ser explorado e estudado. Então, aqui eu tô atualizando, tá, pessoal? Tô atualizando as dependências. Pra que eu possa executar esse projeto. Então, eu vou compilar isso aqui. Vou compilar esse aqui também. Tô fazendo isso que é pra gente poder conseguir rodar esse projeto. Então, deixa eu ver se eu já consigo abrir aqui. Ele caiu na minha outra tela. Ainda precisa atualizar alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui que precisamos atualizar. Ah, o Banking 1 eu vou precisar fazer uma nova atualização aqui, ó. Ah, aqui já foi. Acho que é só eu compilar de novo. Pra que eu possa conseguir testar. Ó, terminou aqui. Deixa eu dar um open. Vamos ver se vai agora. Ó, agora foi. Aqui, ó. Entrei na área logada. Eu vou continuar com esse usuário, vamos dizer assim, usuário fake, né? Vou entrar com ele porque ele deve ter dados. E tem mesmo. Olha lá, aplicação. Então, eu tenho os cards aqui falando data atual, né? Coisas que vão ser creditadas e que vão ser... Que tá guardado. Savings account. Aqui é tipo conta poupança e conta corrente, né? Tipo isso. Conta poupança e conta corrente. E a conta atual. Acho que é alguma coisa nesse sentido. Tem os filtros aqui, ó. Os filtros já funcionando. Que dá pra você entender, né? Como é que foi feito. Então, ó. Quero entender como é que funciona o filtro ali que ele usou. Então, vou lá na home. Venho aqui na home. Vou pegar aqui, ó. Esse filtrozinho que tem aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu sair daqui de cima. Nesse filtro aqui. Ele tem, ó. O handler. Tá? Esse evento aqui que eu tenho que colocar. E esse cara, ele chama o handler... Cadê? Como é que é o nome? Perdi aqui. Range... Range... Ah, eu tô olhando o lugar errado aqui, ó. Tô olhando em tela errada. Range... Cadê você aqui, ó? Range, slider, interval. E aí eu consigo entender a lógica como isso daqui tá feito. E isso que é legal, turma. Porque você pega um sistema que tem várias coisas. Isso traz um... Vamos dizer assim, um pouco de complexidade. E isso faz com que você quebre um pouco a cabeça. Esse é uma dica incrível. Porque você pegar só projetinho básico. É fácil, né? Agora quando você pega um projeto que tem muita coisa. Você começa a ficar... Opa, tô meio perdido. Opa, deixa eu tentar entender. Então, fica essa dica aí pra ti. Aí uma outra dica que eu gosto de fazer. Quando eu tô aprendendo a tecnologia. Então, eu pego um projeto como esse. Eu entendo ele. Toda a mecânica. Ah, o que que faz... Como é que faz tal coisa. Vou entendendo. Às vezes eu deixo ele pra pesquisas futuras. Então, eu deixo ele ali. Ah, eu sei o que que tem naquele projeto. E se em algum momento eu precisar, por exemplo, de um slider como aquele de filtro. Eu sei que nesse projeto tem. Eu venho aqui e entendo ele como é que tá feito. Pra depois eu replicar e criar do meu jeito lá no meu projeto. Mas o que eu gosto também de fazer. Pega esse projeto aqui em questão e cria ele de novo. Então, você deixa ele numa tela. Vai no outro. Só que não vai copiando e colando. Você vai... Olha a tela, né? Roda aqui o projeto assim, ó. Roda o projeto e fala. Beleza, eu vou construir um projeto igual a esse. Aí você começa a olhar e começa a montar e começa a tentar fazer igual. E aí, quando você tiver dúvida, você vai pegar e vai até lá o projeto que você tem acesso, né? Ao fonte dele. E pesquisa. Putz, eu não tô entendendo como que eu faço tal coisa. Vai lá. Olha. Ah, legal. Volta e tenta fazer. Não tente... Não copie simplesmente. Tente entender. Essa é a mecânica. É assim que você vai realmente aprender a tecnologia. Então, voltando aqui, ó. Nesse slider, ó. Ele tem duas decisões aqui, né? Então, ele faz duas decisões. Mas, dependendo da decisão, ele faz uma alteração aqui, ó. Filters on change. Que é uma outra ação que muda aqui, ó. Que dá um start index, né? Começa o start index do zero e faz um refresh naquele aggregate que tem aqui, né? Nesse aggregate get transaction by account. Como eu falei, você pode olhar os aggregates pra entender os filtros que tem aqui, né? As origens, os filtros e também a parte de ordenação, né? Então, é um apanhado de conteúdo dentro de um projeto pra que você possa usar a teu favor e estudar. Então, importante. Você tem que fazer esse estudo de entender como é que funciona a mecânica do projeto. Como é que foi feito tal coisa. Aí, você vai e faz esse caminho, né? Como eu falei ali. Então, vamos pegar o outro exemplo aqui, ó. Vamos entender como é que ele traz esses números aqui, ó. Do current account, tá? Então, eu vou lá na home. Ó. Aí, na home, eu vou identificar esse cara aqui, ó. Aqui tem uma lista, tá vendo? Essa lista aqui é carregada por esse get account by owner ID. Então, esse cara aqui tá carregando o get by owner ID. Tá vendo, ó. Então, tá pegando o current account. Opa, legal. O que mais? Vamos ver. Como é que aparece esses outros aqui? É isso que eu vou tentar entender agora. Então, tem o nome da conta, né? Ó, current account. É... E aí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu olhar a árvore pra ver se tem algo escondido aqui, ó. Aqui a gente tem um card. Nesse card eu tenho o conteúdo. Tô olhando aqui do lado, né? Ó, tem o conteúdo. A informação. Aqui eu tenho o nome, né? Da... Da account. Ah, ele traz, inclusive, o nome da conta, né? Então, ele já traz o nome da conta com os dígitos. Então, aquela consulta, na verdade, tá trazendo esse tipo de coisa. Tá trazendo o account name. Tá trazendo também o account dígito, né? É. Tá trazendo o número da conta. Tá trazendo o valor também, ó. Ó, o valor. E aqui, inclusive, tem... Tem até uma formatação, né? Uma função pra formatar. Tem o valor. Tem mais detalhes aqui com o link. Enfim. Então, já traz tudo naquela consulta. Então, essa consulta resolve o problema inteiro aqui, né? Porque... É, ele só pega por usuário. Tá vendo? O filtro. Ele tá pegando por usuário, né? O usuário logado. Ele filtra todas as contas desse usuário. E monta ali os cards da conta deste usuário em questão. Ou seja, e aí você vai debulhando, sabe? Vai entrando, vai bisbilhotando. Vai investigando todo esse projeto, tá? Essa é a minha dica. E é uma dica que eu uso já faz algum tempo. Já faz algum tempo que eu uso isso. Então, eu gosto de quando tem esses templates. Porque isso me ajuda a entender como que constrói um sistema. Porque uma coisa é você entende até a mecânica da ferramenta. Você entende as principais funcionalidades. Mas, legal. Eu queria ver um projetinho rodando. Aí você não precisa depender de ninguém que já tenha feito. Não, você pega o projeto que a própria OutSystems disponibilizou. Olha ele por dentro e fala. Ah, meu amigo. Agora eu entendi. Aí eu já sei como é que faz. Ah, isso aqui eu já sei como é que faz. E vai... Deixa esse cara, esses projetos ali na tua mão. Pra quando você precisar, falar. Putz, tem algo parecido naquele projeto do banco. Deixa eu ir lá olhar. Aí você olha, entende e fala. Legal. Agora eu vou aplicar dentro da minha realidade. Traz pra tua realidade e vai ajustando. E aí você vai ter problemas. É lógico, normal esse processo. Vai customizando até que você consiga avançar e sair do outro lado. Bom, essa é a minha dica de ouro. Eu uso isso diariamente quando eu tô estudando uma nova tecnologia. Adoro quando tem esses templates. Quando não tem, eu acho uma pena porque eles ajudam de verdade. E eu espero que isso também te ajude. Então tente, experimente. Faça um 2000 e... Não, tô brincando. Lembrei da comercial da TV lá, né? Enfim, de final de ano, né? Brincadeira. Mas faça esse teste. Veja se você sente diferença ao longo do tempo. Você não pode desistir. Ah, olhei pra isso aqui, tá muito grande. Ah, não sei. Desisto. Aí você tá assinando o teu fracasso. Tá bom? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que esse vídeo tem um apoio da CIS Manager. Uma empresa, uma consultoria de tecnologia especializada em desenvolvimento low-code. Que pode ajudar você, sua empresa. Sua empresa com projetos que a CIS Manager sabe fazer. E você querendo entrar no mercado também pode ser uma grande oportunidade pra você. Então segue o link deles que tá na descrição. Na descrição tem vários outros links incríveis pra que você possa conhecer e utilizar também. Tá bom? Ó, não esqueça. Quer aprender low-code? Quer aprender out-systems? Lugar aí na Desenvolva. A Desenvolva é uma escola de tecnologia especializada nesse assunto. Especializada em low-code. Especializada em desenvolvimento de software. E te ensina de verdade. Sem ficar te ensinando só a ferramentinha. A gente ensina programação como você deve pensar, como você deve fazer. E aí a tecnologia é só o meio como você vai construir o software. Tá bom? Bom, não esqueça. Na descrição tem vários links. Depois você dá uma olhada com calma. Não esqueça de se inscrever nesse canal antes de sair e dar o seu like nesse vídeo. Tá bom? Então é isso, gente. Meu muitíssimo obrigado mais uma vez. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Opa, apertei tudo errado aqui. Grande abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Fique com Deus e até o próximo vídeo.